Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui, cara, eu quero bater um papo com vocês a respeito do PlayStation 5 Pro. Eu finalmente pus as mãos no console, comprei o console, paguei os 7 mil reais parcelado em 10 vezes na Amazon. E essa aqui é a opinião talvez mais sincera e mais honesta que você possa ter aí na internet com algum embasamento técnico sobre o console. Beleza? Eu peço que você se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. O vídeo talvez fique grande, fique chato, eu vou deixar algumas capturas que eu fiz do PlayStation 5 Pro aqui para vocês. Lembrando que a minha placa de captura é uma Vermídia 2.1 GC553G2, uma das melhores, se não a melhor placa de captura que tem no mercado. Acho que nem vende aqui no Brasil, né? Eu comprei no Japão. E se há alguma perda de qualidade é por conta do YouTube. Então, tudo que está rolando aí foi capturado aqui, por mim. Beleza? Pessoal, desde que o PlayStation 5 Pro foi anunciado, ele gerou uma série de sentimentos que variavam ali desde empolgação, revolta, indignação. Porque numa geração onde foi lançado um console novo, como o PlayStation 5 e também o Xbox Series X e o Series S, e pouquíssimos jogos foram dedicados apenas a essa geração, usando recursos dessa geração que não poderiam funcionar em um console, por exemplo, como o PlayStation 4 ou o Xbox One. As pessoas começaram a se sentir enganadas. As pessoas já tinham esse sentimento de se sentir enganadas, porque percebia-se ali que, olha, alguma coisa está ficando estranha, né? A Sony não tem lançado jogos de single player, que são característicos aí da plataforma do PlayStation. O PlayStation, pouquíssimos jogos sendo lançados, as promessas cada vez mais escassas e, do nada, né? Embora já tivesse aí uma previsão, né? Que isso fosse acontecer, a Sony aparece com a solução do PlayStation 5 Pro. As pessoas ficaram revoltadas, né? Falaram, pô, está lançando o PlayStation 5 Pro agora, sendo que mal foi usado o PlayStation 5 e o PlayStation 5, ele ainda pode entregar muito mais. Pô, muito mais o que, Balta? O que o PlayStation 5, ele pode fazer ainda que traria uma melhora em relação ao desempenho e à qualidade gráfica do console, que ainda não foi feito? Olha, cara, os jogos que têm uma tecnologia decente de upscaling no PlayStation 5, eles usam uma tecnologia proprietária, que é o caso do Ratchet Clank, que é o caso do Horizon, né? O Horizon Forbidden West, ele saiu muito feio no PlayStation 5. Eu reclamei aqui bastante, ele saiu com o gráfico feio, saiu com a resolução baixa, saiu cheio de ruído e depois eles fizeram umas melhorias, eu não tenho certeza absoluta se eles usaram o FSR ali, mas usaram uma técnica de upscaling que melhorou bastante. O PlayStation 5, ele é totalmente compatível, né? A arquitetura dele é totalmente compatível com tudo que existe no DirectX. A Microsoft, ela tem ali também, né? Junto com a AMD, desenvolveram o DirectX, AMD, NVIDIA, Intel, todo mundo misturado ali. E ele também tem acesso a todas as tecnologias, FSR, FSR 2, FSR 3, tudo isso pode ser implementado no console. Frame Generator. E ainda assim, as empresas não fazem. No caso do PlayStation 5, é um pouco mais complicado, porque a Sony tem uma API proprietária. Embora tudo seja compatível, a Sony não tem uma tecnologia. Olha, o PlayStation 5, ele vai funcionar com esse sistema aqui de upscaling. Por exemplo, o FSR 3.1. Desenvolvemos, tá funcionando e qualquer programador, qualquer empresa pode fazer o PlayStation 5 usar um sistema de upscaling com o Frame Generator. Não. Isso não acontece no PlayStation 5. E todas as empresas que utilizaram isso, desenvolveram por conta própria. O PlayStation 5, ele tem suporte já ao FSR 2. Os jogos que tem Frame Generator, First Descent, Avatar e também o jogo do macaco, que disseram que tá rodando com o Frame Generator, foi desenvolvido pelas próprias empresas. Então, muita coisa poderia ter sido feita no PlayStation 5 que não foi feito. Porque se você coloca ali um jogo, vamos supor, Final Fantasy VII Rebuff, que roda com queda de quadro, que roda com uma qualidade de imagem feia. Queda de quadro nem tanto, né? Porque a imagem, a qualidade é tão ruim, que nem tem queda de quadro. Mas o Final Fantasy XVI, ele tem muita queda de quadro. Então, se você tem ali o console caindo pra 45, e você coloca ali o Frame Generator, né? Melhora o upscaling com o FSR, ainda coloca o Frame Generator, você vai alcançar ali uns 70, né? Uns 80. E traz uma sensação de fluidez bacana. Não é como o DLSS da NVIDIA, né? Quando você tem poucos quadros com o FSR, o FSR é feito totalmente via software. É diferente da NVIDIA. O FSR é basicamente um algoritmo que interpola e joga um filtro nas imagens. Então, se eu tenho um pixel preto aqui, um pixel branco aqui, ele joga um pixel cinza no meio. É mais ou menos isso daí. Depois ele faz uma interpolação e joga um filtro. E no caso do DLSS, ele é feito da seguinte forma. A NVIDIA tem um supercomputador de inteligência artificial, que fica calculando ali em diversas resoluções possíveis, todas as cenas do jogo. Depois ele pega isso com uma resolução baixa e taca uma resolução mais alta, né? O jogo é renderizado em uma resolução baixa e a inteligência artificial pega tudo que ela captou na imagem e fala assim, ó, vou mostrar isso daqui na melhor qualidade possível. Depois a NVIDIA pega isso e entrega via driver, né? Então é um método diferente e muito mais eficaz da NVIDIA em relação à AMD. Além disso, a NVIDIA usa processadores dedicados para fazer o DLSS, né? Os Tensor Cores. Agora, no caso da AMD, eles lançaram o PSS-R no PlayStation 5 Pro. E o PlayStation 5 Pro, ele usa uma tecnologia que pode ser mais eficaz ainda do que os Tensor Cores da NVIDIA. Por quê? Porque ele vai funcionar basicamente da mesma forma. Só que os Tensor Cores, eles competem com recursos da GPU, né? Ele compete com a memória, compete com o barramento ali, compete com o processamento. É um sistema integrado, né? Então, há competição de hardware ali dentro. No caso do PSS-R, não. O PSS-R, ele tem um chip totalmente dedicado, uma NPU que tem a sua memória, tem o seu processador, faz os cálculos ali de FP16, FP8, INT8, inferência de rede neural, multiplicação de matriz. É um chip totalmente dedicado, né? Então, por conta disso, ele acaba sendo uma solução, principalmente para um console, mais eficiente do que o DLSS. Baltar, ele funciona melhor? Ainda não. Pode ser que venha funcionar melhor. Pode ser que a NVIDIA traga algo mais interessante que os Tensor Cores na próxima geração. A gente não sabe. Mas é fato que algo poderia ser sido feito no PlayStation 5 base. Ele poderia entregar mais, né? Se as empresas se dedicassem a fazer isso. Como as empresas não se dedicavam, passaram-se quatro anos, o console com poucos jogos, com jogos multi-geração, né? CROIGEN. Os jogos que foram lançados no PlayStation 5, a maioria foi lançado no PlayStation 4 e também vieram para o PC. Então, cara, a Sony escaralhou tudo, né? Não tem como você defender, você sendo fã da marca, o que a Sony veio fazendo, né? Praticamente ali, na minha opinião, quase que abrindo mão do console e transformando o console, o PlayStation 5, numa máquina de exclusivos antecipados. É basicamente isso que acontece hoje com o PlayStation 5. Só que tem muita gente que prefere o console. Tem muita gente que prefere o console. Teve gente que apareceu aí pra mim e falou assim, Baltar, pô, tô a fim de pegar um PlayStation 5 Pro. Eu falei assim, cara, pô, olha, com preço, se você decidir montar e comprar coisa na China e tal, fazer uma caverice, dá pra você montar um PC. Maneiro! E no PC você vai ter o PlayStation 5, a maioria dos jogos, você vai ter o Xbox, você vai ter o Nintendo Switch, você vai ter tudo ali. O cara falou assim, não, cara, eu quero o PlayStation. Então, ok, o cara tem o PlayStation. Então, poderia ter sido feito muita coisa no PlayStation 5 que não foi feita. A experiência do PlayStation 5, pra quem é mais exigente como eu, não tava sendo satisfatória, embora aceitável. E o PlayStation 5 Pro, ele vem pra resolver esses problemas. O console, ele foi lançado com 350 MHz a mais de clock no processador. Isso dá muita diferença? Dá uma certa diferença, né? Um processador de 8 núcleos, de 16 threads, é basicamente ali um 3.700X, porém, o 3.700X, ele aguenta 4.2 de clock, né? Nesse aqui vai a 3.850. O PlayStation 5 base, ele ia 3.500. Pode ser que em alguns jogos, você tenha algum gargalo. Por exemplo, um jogo que eu sei que gargalou a CPU bastante, foi o Elden Ring, porque eu testei com o 3.700 aqui no PC. 3.700, ele chegava a gargalar, o Elden Ring, e também o Baldur's Gate, na cidade de Baldur's Gate. O 3.700 é um processador, é um cavalo, né? Mas, já é um processador datado, é um processador de 4 anos, 5 anos, mais ou menos, né? E no caso da GPU, do console, o processo de fabricação também foi diminuído. Antes, a RDNA 2 trabalhava com 7 nanômetros, RDNA 3, 5 nanômetros, tudo que tem RDNA 3 hoje em dia no PC é 5 nanômetros, e o console traz uma arquitetura de 4 nanômetros. Embora fosse possível que a AMD simplesmente diminuísse lá pela TSMC, que fabrica os chips, né? A gente quer diminuir aqui o processo de fabricação do RDNA 2. Isso é muito pouco provável que tenha sido feito. Provavelmente, foi usada uma solução personalizada entre a Sony e a AMD com tecnologias que a gente ainda não viu no PC. A NPU, a gente ainda não viu uma placa de vídeo que tenha uma NPU dedicada. A gente já está vendo isso sendo feito nos notebooks da AMD, mas a gente ainda não viu nada para PC, desktop, que tenha alguma coisa semelhante. O Ray Tracing, ele também poderia ter sido melhorado na RDNA 2, só que não faria nenhum sentido a AMD já ter uma arquitetura pronta, RDNA 3, e poder fazer melhorias. Não existia por que a empresa continuar usando RDNA 2. Se a RDNA 3 ela é mais eficiente, ela é mais rápida, ela já tem o Ray Tracing bem melhor do que a RDNA 2, e ainda teria outras melhorias, outros avanços. Muitas pessoas aí falaram que o console é RDNA 2, RDNA 3. É uma arquitetura modificada da Sony, assim como a arquitetura do Xbox. Por exemplo, o Xbox Series X, ele faz coisas que uma RDNA 2 comum não faz. O PlayStation 5, ele faz coisas que uma RDNA 2 comum não faz. Lembrando que o console, o PlayStation 5 e o Xbox, eles foram lançados antes da RDNA 2 estrear no PC. então as empresas elas testam as tecnologias ali, desenvolvem e depois lançam aquilo ali para o PC. E o PC sempre é melhor porque é uma placa dedicada só para gráficos, com uma potência praticamente liberada, por exemplo, uma 7900 XTX, ela roda aí com 400 watts, 450 watts, é muita coisa. Sendo que a fonte base do PlayStation 5 Pro agora foi aumentada para 390 watts, ou seja, é muita diferença, é muita diferença. Mas houve melhorias e num console é muito mais importante o refinamento e a eficiência. E quando você testa, por exemplo, num jogo como Elden Ring, que é um jogo que não usa nenhum sistema de upscaling, ele é 4K, ele roda basicamente nativo. No PlayStation 5, ele é travado em 30 quadros, então não tem como a gente saber como o jogo fica ali, né? Ele é travado em 30, e quando você bota no PlayStation 5 Pro, ele varia ali entre 48, 55, podendo em algumas cenas chegar até 60. Então a gente pode ter uma ideia ali, como não tem nenhuma técnica aqui, talvez a melhora seja ali entre 40 e 60% de poder bruto. É o que parece, né? Eu não estou cravando nada. Só que aí você pega esse aumento de poder bruto e você joga uma nova tecnologia de inteligência artificial ali em cima. Você tem um ganho considerável. Quando você vê o The Last of Us rodando, quando você vê o Horizon que está usando o sistema próprio, mas é impressionante. O que eu vi no Horizon Forbidden West aqui é impressionante. E isso está vindo de um cara que tem uma 7900 XTX no PC, que roda os jogos aqui em 4K. Posso rodar nativo, mas uso o FSR porque não faz quase diferença. Uma 7900 XTX, ela tem 50% de poder bruto a mais que um PlayStation 5 Pro, né? Então, eu tenho capacidade de chegar para vocês aqui e afirmar o que eu estou vendo. Sim, é impressionante. Frente ao FSR é impressionante. Frente ao DLSS é tão impressionante quanto. Quando o DLSS foi lançado, eu falei aqui para a galera, ó galera, o Ray Tracing é complicado, não funciona. Se ativa o Ray Tracing no PC, Stuttering, festival de Stuttering, pô, não funciona direito. até pela forma como ele funciona nas placas da NVIDIA. São 3 pipelines ali que entram em competição de recursos para que a parada funcione. Eu falei no início, falei galera, ó, o Ray Tracing não funciona, mas o DLSS é incrível. O DLSS é uma tecnologia que renderiza o jogo em uma resolução mais baixa e te entrega em uma qualidade melhor do que a resolução nativa em muitos casos. E o problema do Ray Tracing com o DLSS foi resolvido com o Frame Generator da NVIDIA. Então a NVIDIA está melhorando. Ambas as empresas estão trabalhando em refinamento. O CEO da NVIDIA já falou assim, olha, o futuro das placas de vídeo é inteligência artificial. Eu não sei se vocês já viram aí, mas já tem gente trabalhando com pós-processamento com inteligência artificial em cima de jogos como, por exemplo, Half-Life. O cara botou pessoas ali, né? O cara humanizou completamente o jogo usando inteligência artificial e isso pode ser que venha a ser usado mais pra frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então o que as empresas estão fazendo é economizando em recursos de hardware, recursos físicos de hardware. Pra você poder rodar um jogo em resolução nativa, você precisa ter mais unidades computacionais, você precisa aumentar o clock. Pra você trabalhar com inteligência artificial, você melhora basicamente o software. então é muito mais interessante para as empresas conseguirem esse refinamento. E o que eu vejo no PlayStation 5 Pro comparado com uma 7900 XTX, Horizon é impressionante. Demon's Souls é incrível. The Last of Us Part 2 é impressionante também. É muito bonito. É muito bonito. Baltar, é melhor? Ó, eu digo que o Horizon Forbidden West é o melhor psiqueira que eu já vi até hoje. Comparável ali, se não melhor do que o Death Stranding. Eu lembro que no Death Stranding eu fiquei atônito quando eu vi que ele renderizando em 1440p e entregando em 4K com o DLSS, ele era melhor do que o 4K nativo. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. Falei, cara, é impossível. É impossível isso aqui. Não faz sentido. E era. Então agora a gente tem todas essas possibilidades no PlayStation 5 Pro. Ele te entrega uma experiência totalmente satisfatória. É algo que para um cara chato como eu pegar aqui e jogar eu não vou falar assim pô, a resolução está baixa. Pô, está feio aqui. pô, não sei o que é lá. Pô, está renderizando ali no Final Fantasy VII continuou renderizando ali tendo pop-up de textura e tal. Mas quando você vai ver nos jogos da Sony são impecáveis. O que as pessoas estão fazendo é testar o poder do console em jogos que muitas vezes não tiveram atualização ou não são jogos da Sony. Isso daí tem duas formas de você discutir. Os jogos da Sony eles sempre foram muito bem otimizados. Você podia reclamar da resolução mas eles sempre rodaram muito bem. O Horizon rodava muito bem o Demon's Souls rodava muito bem o Red Sklake rodava muito bem o God of War rodava muito bem. Esses jogos pô, as pessoas não reclamavam. Podia falar ali a resolução está um pouquinho baixa basicamente isso. Agora os jogos third party por exemplo eles muitos deles funcionavam mal. Então o que foi mostrado nos jogos third party talvez não tenha convencido muita gente. Mas o que foi mostrado nos jogos da Sony é impressionante. então o Playstation 5 Pro ele entrega uma experiência que pra um cara entusiasta é uma experiência que você não pode reclamar. Não tem porque você reclamar daquela experiência ele é uma experiência pô Baltar mas o nativo é mais bonito ele continua tendo aquela babaquice de modo desempenho pro desempenho não sei o que lá desempenho do base qualidade ele tem o modo qualidade que é muito bonito também só que vai rodar 30 quadros que eu acho que isso aí tinha que ser abolido eles tinham que abolir 30 quadros não rodam em 60 quadros é isso aqui é isso aqui em 60 quadros 30 quadros é horrível e ainda traz uma sensação de que o console não pode entregar muita coisa porque você vê ali o modo desempenho desempenho pro você fala pô bonitaço pô incrível quando você vai pro modo qualidade que usa ainda acho que usa o PSSR também no modo qualidade usa as otimizações e tal consegue ser mais bonito só que aí funciona em 30 quadros então acho que eles tinham que abolir porque o modo desempenho pro ele já é praticamente perfeito praticamente perfeito então isso daí tá virando PC você tem ali infinitas pré-definições gráficas que é muito ruim uma coisa que eu acho interessante de mencionar é que baseado na minha experiência o único jogo que tem frame generator com PSSR é o First Descent oficialmente e ficou ok ok não fica lindão como no PC você vê que ele não tá usando frame generator pra poder dobrar o desempenho mas sim pra aguentar o desempenho base mais ou menos ali 60 70 quadros então você nota isso e o outro jogo que eu notei pela minha experiência que tá usando frame generator com PSSR é o Stellar Blade no modo Pro Max como é que eu percebi isso ele tem o modo que você habilita os 120 Hz se você desliga aquilo ali ele vai funcionar em 60 quadros e quando você bota no modo Pro Max eu sinto a mesma coisa que eu sinto no PC quando eu habilito o FSR com o frame generator e limito os quadros a 70 a 80 eu sinto um stuttering característico de quando você faz essa personalização ali gráfica então eu falei assim pô cara isso aqui tá usando frame generator eu falei na live isso aqui tá usando frame generator quer ver vou liberar os quadros vai ficar perfeito isso aqui vai parar de acontecer eu fui lá liberei os quadros parou de acontecer então me parece que ele tá usando é possível que a Sony faça isso nos seus jogos pra dar uma sensação de fluidez a mais só que o frame generator ele traz um input lag que pra mim é nulo pra mim ele não existe pra mim ele não existe principalmente quando você tá jogando com altas traxes de quadros só que quando você desliga o frame generator e você consegue cerca de 70 80 90 quadros que é o que tá acontecendo nos jogos hoje no modo desempenho Pro o Horizon testei aqui 70 80 The Last of Us 70 80 o Ratchet Clank 120 sei lá basicamente isso você não precisa usar o frame generator porque você tem uma experiência muito próxima de 120 cara é muito liso é muito liso se você tem o VRR e você tá usando o PlayStation 5 Pro você tá usando o modo desempenho Pro o jogo vai ficar ali em 70 80 90 é absurdamente liso é muito 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 liso pode acreditar em mim é muito liso então se os jogos forem bem feitos você não precisa usar o frame generator eu acho que você pode usar o frame generator pra você multiplicar os quadros dar uma experiência de 120 pro cara caso você consiga eliminar o input lag show de bola e a Sony pode fazer isso agora você usar o frame generator pra poder suprir a deficiência de frames que você tá tendo pelo menos até agora pelo que eu senti tanto no First Descent quanto no Stellar Blade não foi suficiente né mas a gente tem que esperar o que vai vir cara o console ele é sensacional ele não é um console caro pelo que ele oferece não é definitivamente não é o Linus Tech Tips a gente fez um vídeo a gente tava vendo em live ele fez uma comparação exatamente a mesma comparação que eu fiz olha o console se aproxima muito da 7800 XT foi isso que eu falei lá desde o começo uma 7800 XT com um desempenho ali de 7700 por causa do clock né porque ele tem um downclock mas nem é tão baixo assim a diferença né então ele pode se aproximar muito da 7800 XT e você ainda tem o fato de ter o PSSR que é uma nova tecnologia de upscale então é uma melhora considerável e o Linus montou um PC todo com peças usadas né botou um 12400 botou 16GB de memória 3600 se eu não me engano botou uma 7800 XT botou uma SSD de 2TB tudo ali pego nos Estados Unidos 50 dólares 60 dólares e você pesquisando com o menor preço dava ali 550 dólares você pesquisando com o preço primeiro preço que você achou ali dava tipo 650 dólares alguma coisa assim você pegando tudo novo daria 900 dólares ou seja mais caro do que o console isso sem colocar ali no caso controle chave de Windows e tal que depois ele fez o cálculo lá e colocou segundo ele a experiência é muito próxima e é basicamente uma escolha entre você prefere o PC com todas as vantagens do PC ah se eu quiser piratear um jogo eu pirateio se eu quiser jogar os jogos do Xbox eu jogo do Playstation eu jogo a maioria do Nintendo Switch eu jogo eu posso trabalhar eu posso tirar conteúdo eu posso gravar minha gameplay soltar eu posso fazer um canal você pode fazer tudo isso com o PC o PC é uma plataforma livre mas tem o cara também que ele só quer ó eu só quero jogar cara eu só quero jogar e a experiência do Playstation 5 Pro ela é muito próxima a um PC da mesma base de preço por isso eu disse desde o início cara o console ele não tá caro isso antes de ver e antes de botar a mão eu falei cara ele não tá caro o problema é que você pega a nota do console e você vê lá 3.800 reais de imposto eu sei que os americanos reclamaram lá o europeu reclamou porque subiu muito o preço do console como ele era vendido historicamente né mas os caras pagam 10% de imposto a gente paga 100 100 é basicamente você comprar um imposto é mais imposto do que videogame é basicamente você comprar um imposto e vir videogame e a briga tinha que ser em cima disso porque evolução vai ter qual é o problema da AMD lançar uma geração nova onde você tem uma 8900 XTX e você tem uma 8700 qual o problema isso que a Sony tá fazendo a Microsoft fez isso junto no início da geração ela lançou um console mais fraco e lançou um console mais forte a Sony fez o que lançou um console intermediário entre os dois ela deu os pulos dela ali melhorou coisas que ela achou que deveria melhorar aumentou o clock em relação ao Xbox alguns jogos no Playstation 5 acabam rodando melhor que o Xbox porque a Microsoft jogou o clock lá embaixo a Microsoft preferiu mais unidades computacionais mais processadores físicos e menos clock a Sony preferiu menos processadores físicos e mais clock é uma abordagem diferente de cada uma mas não existe nenhum problema em você ter uma evolução de um hardware que já está 4 anos defasado quando você vê um notebook de 4 anos atrás é um notebook que funciona funciona mas ele está defasado tecnologicamente você vê uma placa de vídeo 4 anos atrás uma RDNA 2 por exemplo uma 6600 XT uma 6700 base ela já começa a demonstrar sinais de cansaço muitas tecnologias melhoram de ano em ano celular lança de ano em ano processador Snapdragon novo não sei o que lá porque que o console tem que esperar 8 anos para mudar de geração não faz mais o menor sentido a tecnologia ela evolui muito rápido os PCs eles evoluem praticamente eles quase dobram o desempenho de 2 em 2 anos e o console vai ficando para trás quando foi lançado o Playstation 5 base e o Xbox Series X eles eram uma excelente opção para você jogar principalmente porque os PCs passavam por uma fase de crise de chip pandemia e um PC com a mesma característica era quase o triplo do preço não estou exagerando era quase o triplo do preço de um Playstation 5 e de um Xbox Series X eu recomendei aqui várias vezes galera você não consegue montar um PC como o preço do Series X se você gosta do Xbox show de bola mas as coisas normalizaram e o PC como atualizações ele passa a ser uma plataforma mais forte melhor o que acontece agora é o Playstation 5 Pro ele entrega uma qualidade e desempenho excelente qualidade e desempenho excelente ano que vem saem as placas novas da NVIDIA e da AMD provavelmente o Playstation 5 Pro vai ser pior do que essas placas então você tem que colocar aí na equação também eu estou comprando o Playstation 5 Pro agora para quê? eu joguei todos esses jogos já? joguei então você tem que pensar direitinho antes de comprar você vai jogar tudo de novo? eu acredito que não não faz muito sentido você pegar e ficar jogando The Last of Us de novo Death Stranding Horizon God of War não a Sony lançou o console sem nenhum jogo novo apresentou o console mostrando melhorias de jogos que foram lançados até no PS4 então se você está comprando o console hoje e você não tem jogo para jogar será que não é melhor você esperar até o ano que vem para ou diminuir o preço do console ou você comprar um PC que já seja melhor do que o que tem hoje no mercado a Baltamar vai ser mais caro mas aí é contigo sei lá às vezes sai um melhor não está acontecendo isso no Brasil sai o melhor o melhor vem muito mais caro embora seja lançado lá fora com o mesmo preço ele sai muito mais caro aqui no Brasil e o antigo mantém-se o preço quando você vai ver as pessoas vendendo usado também é a mesma coisa ninguém diminui o preço mais então são coisas que você tem que colocar ali na equação o PS5 ele foi lançado num timing na minha opinião ruim com poucos jogos pouco aproveitamento do PS5 base o PS5 base ele poderia fazer muito mais como eu expliquei aqui para vocês então é realmente difícil você falar assim pô Sony eu preferia que você lançasse mais jogos ao invés do PS5 Pro porque os seus jogos rodam muito bem os jogos que tem decepcionado em relação ao desempenho é das outras empresas os seus jogos rodam bem então cadê os seus jogos onde estão os seus jogos não a gente não tem jogo a gente tem um videogame então é complicado agora eu não posso dizer para vocês que a experiência do PS5 Pro é ruim não é é excelente o que eu vi é impressionante mesmo frente a um PC que na época que eu montei acho que ele custava 30 mil quando a Terabyte me mandou é uma experiência ok é um custo-benefício se você não for envolver ali as piratarias do PC você consegue comparar então galera eu tentei falar aqui tecnicamente sobre o console desde o início tentei dar a minha opinião sobre o console desde o início as pessoas foram extremamente injustas comigo público meu também me acusando de ah a Baltar está querendo vender PS5 Pro ah a Baltar está querendo defender cara a única coisa que eu tentei defender aqui foi a verdade só isso eu nunca cheguei aqui e falei uma coisa que eu não achava de qualquer coisa cara eu nunca peguei um jogo bom eu falei que o jogo é ruim nunca fiz isso tem uma cacetada de jogo bom que eu não gosto por exemplo lá o próprio aquele jogo da Microsoft lá do Hi-Fi Rush eu falei cara o jogo é muito bem feito é muito bem feito mas eu não gostei tecnicamente é muito bem feito eu não posso falar tecnicamente daquele jogo ali mas eu não gostei é diferente de eu pegar um jogo que é ruim e que está feio que está mal feito e falar que ele está ruim feio e mal feito é isso que eu faço então quando a Microsoft erra em alguma coisa eu venho aqui e falo quando a Nvidia erra eu venho aqui e falo quando a Sony erra eu venho aqui e falo não tem problema nenhum com isso cara eu tenho todos aqui eu tenho Xbox eu tenho PC eu tenho Playstation e as pessoas estão me acusando de querer vender o videogame no link cara as pessoas compraram sabendo todo mundo comprou sabendo ninguém vai pegar e vai dar 7 mil num console por causa da minha bela cara é muito escroto isso que as pessoas fizeram e eu vi o próprio público aqui chega chega cara você já está enchendo o saco com isso eu estou apenas fazendo uma coisa que o meu canal é sobre isso sempre foi sobre isso e eu não posso fazer eu não posso chegar aqui para você e mostrar a experiência que eu estou tendo porque que acontece o hardware é assim o hardware é assado não posso não é mais fácil você parar de assistir né então o console ele trouxe para mim o lançamento do Playstation 5 Pro ele trouxe só ódio eu começo a me odiar muito mais do que me odiava aí na internet né o console está aqui eu vou continuar jogando Final Fantasy XV no PC agora que a gente começou e eu vou voltar no Playstation 5 Pro ó quando tiver uma oportunidade talvez no próximo jogo vai sair o Stalker depois ou seja o Playstation 5 Pro ele vai continuar desligado porque provavelmente eu vou jogar o Stalker no PC então é foda né porque você simplesmente não pode mais falar aquilo que você acha que você não pode dar uma opinião você não pode trazer algo embasado tecnicamente você não pode fazer pesquisa você não pode ler manual porque se você soltar alguma coisa que as pessoas vão vir e falar ah estou passando pano ah quer vender ah não sei o que cara olha talvez vocês no meu lugar fizessem isso mas eu não faço eu não preciso eu não preciso graças a Deus nunca precisei na minha vida enganar ninguém eu cheguei onde eu cheguei sem passar ninguém pra trás sem falar nada que eu não quisesse falar e não deixando de falar nada eu sempre falei aqui tudo o que eu quis nunca tive medo de nego me cancelar nunca tive medo de porra nenhuma mas eu sou justo eu sempre fui justo aqui e o público não está sendo justo comigo então é isso aí esse é o Playstation 5 Pro essa é minha análise esse é o meu review o console talvez seja desnecessário mas desrespeitoso é você pagar 4 mil reais imposto o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho